E aí, meus amiguinhos, como vocês estão? Vocês estão de boa? Espero que sim, porque eu tô de boa. E aí? Tranquilo na noite? Nossa, que sereninho gostoso. Ai, que sereninho. Feche, feche. É o toque, o cara falou que eu sou o toque, mano. Fiquei emocionado. Só o toque não, mano. Olha esse imóvel. Cala a boca. Prédio lindo, mano. Sabe o problema? Ter bom gosto e não ter dinheiro, mano. É foda, mano. Às vezes eu acho um bagulho incrível. Sei lá. Não sei se acontece com vocês, mano. Entrar numa loja, você bate o olho numa camiseta, ou numa... Um tênis, uma calça, você fala, mano, aquela é a top. É a mais cara, mano. E você nem viu. Ah, e aqui vende os frutos do mar, mano. Vende um negocinho assim... Esqueci o nome. Muito bom vir aqui, ó. No Domingão ainda, que tem uma feirinha por ali por baixo. Cola aqui, que eu nem sei o nome dessa rua pra indicar pra vocês. Mas é aqui na Santa Cecília. É isso. Então, é caro também. Tá ligado? Então é coisas que a gente bate o olho e fala, mano, eu queria muito um desse aqui. E aí é caro, mano. É loucura. Eu vejo umas moradias assim que, mano... Incrível, incrível. Eu poderia dar uma surfada aqui, né, hoje. Ah, eu não tô com esse boot aqui que eu não gosto muito dele, mano. Vai fazer o quê? Eu tive que escolher... E aí, mano? O que vocês têm bem feito? Tem feito? Ah? Conta pro bicho, mano. Olha, tá serenando, né? Vou limpar a telinha aqui, mano, pra nós. Ou se eu passar a mão vai ficar pior. Opa! O Shigata dá tempo. Mano, como é que eu vou limpar isso aqui, mano? Espero que tenha melhorado aí. Tinha que passar a camiseta, né, mas não tem como. Caramba, hein, mano? Sou todo desajeitado. E aí, melhorou? Espero que sim, né? E aí, qual a boa hoje, Bice? Sei não, mano. Só tô indo sereno da gota. Tá peste, Bifege. Um sereno embaçado, meu, bai. Tu é doido, meu irmão. Vou virar a direita aqui, ó. E vou seguir pra... Ai, lindo! O cara, mano, o cara forte daquele ali, se eu bater, eu vou desmontar, mano. Os varzinhos todos cheios. Ai, 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 ai. Nossa, que sereno, pai. Tá serenando. Fale com teu pai, Bifege. Pegue em arma, viu? Cuidado, viu? Esse é a relíquia na internet. Ice não sei o que. Ice Doom, né? Aqui é o Lago da Santa. Normalmente hoje, sexta, rola um... O sal, um sambinha, né? Alguma coisa. E sempre tem um doido aqui. Hoje tá sem doido. É porque tá frio, né, mano? Quebrada não... Não cola pra cá, não. Bom, aqui é um lugar legal aí. Você que é fora de São Paulo, quer tomar uma cervezinha, já gostei mais de vim, né? Não sei, eu acho que eu tô ficando velho. Meus amigos dizem que eu sumi. Tem uma trendzinha, né? Quando eu não mais me encontrar... Também não sei a trend. Mas é isso. Rolezinho. Se quiser casar, comprar uma flor aqui. Tem igreja, tem floricultura. Olha aí. Vende de tudo um pouco. Que vídeo sem nexo, hein, bici? Não, mano. Tô passeando com vocês. Tá ligado quando os amigos marcam de pedalar? Então é como se eu estivesse pedalando com vocês aí, mano. Tá ligado? Alô, Daniel. Aquele abraço, tá vendo? E aí, Bruno, Felipe, Gabi. Tem o Rog, mano. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Ele sempre tá comentando aí também. Tem a mina dele também que seguiu nós lá, comentou. Até compartilhou o print. Tá vendo? Eu vejo lá, mano. Tô comendo. Quem comenta, eu lembro. Eu não posso lembrar assim, na rua ou por nome. Mas quando eu bato o arroba ou uma fotinho do Instagram. Pra você que não segue a gente no Instagram, fica à vontade. Aqui também é um barzinho maneiro, mano. Van Gogh. Lá, o Largo da Santa Cecília. Aqui é o Van Gogh. Aí rola umas cadeirinhas de praia. Manja, galera, coloca aí. Fica curtindo. Tá embaçado aí, mano. Puta que foda. Não sei se... Tá boa a imagem. Eu tenho medo de passar. Vou parar alguém. Oxi, 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 oxi. Quer matar o ciclista, meu 10. Tá de brincadeira, né? Seu safadinho. Ele tem sorte que hoje eu tô... Tô amoroso. Vou pegar ele na porrada. Olha lá, ele vai passar por nós. Vamos ver se ele vai buzinar e pedir desculpa. Tá nem aí. Olha a luz zona do bici. Receba. Aqui é o minhocão por baixo. Muita gente faz vídeo por cima, né? Ah, vou mandar no minhocão e tal. Pera aí, né? Aqui é o Stranger Things do minhocão, mano. Tá ligado? Isso aqui, ó. A Globo não mostra. Certo? Enquanto muita gente tá saindo com o seu cachorrinho. Tomando sua linha de coco. Lá em cima. Aqui embaixo a situação é outra, né, mano? Certo? E não tem, ó, irmão? Porque são... Só os 10. São pessoas boas, irmão. Já dizia a música aí do pessoal do funk aí. É... Que no farol tem do advogado ao médico, ao professor, a todo mundo, mano. Isso aqui às vezes nem é nem... E aí, monstrão? Aqui, ó. Se liga. Esse aqui é o monstrão multi. E aí, qual que foi? E aí? O que aconteceu aí? Ficou na câmera só. E aí, caraca? Sumiu, mano? Morre, né? Ele papou o vega. É só vir aqui. Dá um salve pra galera aí, ó. E aí? Como que você tá? Da hora? Aqui é a casa dos patrão, ó. Esqueça tudo. E aí? Suave? Da hora? Dá um salve pra galera aí, ó. Ó, ao vivo. Tá ao vivasso. Ó, ao vivo e as cores. Só vem, ó. Pega aqui, ó. Chega aqui, conheço o bici. Já era. E enche uma barriga. Ô, volta já, família. Um minuto. Chega lá. É nóis, fechão. Saudades. Falou, pai. Sucesso. Tchau, moço. Boa noite. Vou dar um shaggs. Hihi. Então é isso, doidão. Esses é os amigos tudo que nós fazemos na rua, né? É o que eu digo. Mano, faça o seu. Não atrase ninguém. Você será fortificado. Eita, eita, eita. E aí, cara, e aí, e aí. Mano, eu devo andar pela calçada, mano. Mas é porque a calçada é lugar de pedestre, mano. Posso machucar alguém, tá ligado? E os cruzamentos também, os cara não respeita. Valeu. Eita, porra. Cruzei de ponta a ponta. Venho aí, em vez de me ajudar. Opa. Nossa, eu tô com uma tosse feia, né? Parecendo um cachorro. Cachorro! Que cachorro que é, seu cachorro não? Nossa, o maior serenho. Ixi, nem limpei a câmera, ó. Tá louco, papiro. Que chuva é essa? Consolação, igreja da consolação. Eu cansado na consolação. E muito mais. Miau. Mano, espero que não esteja molhado aí. Não tem como não estar frio, mano. Não tem como não estar frio, mano. Não tem como não estar frio, mano. Ó, no final das contas, a gente sempre para aqui na rua, né? Só que vim pelo por baixo hoje. Ó, Samara, ó. Acho que não dá para ver a garoa, mano. Ó, a bisseguinha vem ligando. Alô? Oi. Tô na rua, eu gravando o vídeo. Tá ao vivo. Ao vivo, quer mandar um salve? Pera aí. Fala aí. Um salve, galera. É nóis. Daqui a pouco eu tô de volta. Toma, receba ao vivo aqui, ó. Então, eu cheguei aqui na Rússio. Tá chovendo. E é isso. Daqui a pouco eu te ligo. Beijo. É isso. O bissegui ligou pra nóis. Mano, eu de luz a galera não vê, imagina isso aí, né, mano? Às vezes o pessoal é meio afrutoso mesmo. Eu também sou. Quem não é? E quem não é? E quem não é, véi? Bom, é esse é o rolê. Vou encerrar aqui, vou ligar pra ver se viu. Então, vou meter house. Certo? É isso, gravamos um vídeozinho maneiro. Santa Cecília, Minhocão. Passamos no restaurante do parceiro. Passei aqui na Rússia, eu não vi ninguém. Então, esqueça tudo, família. Muito obrigado por vocês assistirem. Olha a chuva aí, agora dá pra sentir, né? Ter essa paciência, mano. E é nóis. Um grande beijo. Falou, família. Se cuida aí. Fita é essa aí. Day Glow.